Lá 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 aí Ah meu Paraná querido, terra dos Pirais e do Palmarfim, o homem tá aí hein Paraná, meu Paraná, a tua grandeza está Nas mãos do trabalhador, do valente lavrador E do teu povo realizador Paraná, meu Paraná, a tua grandeza está Nas mãos do trabalhador, do valente lavrador E do teu povo realizador Nelson Maculam, o grande líder do lavrador Nelson Maculam, o bom amigo do trabalhador O meu Paraná vai governar Para dar ao nosso povo riqueza e bem-estar O homem está aí, hein? Nelson Maculam, o grande líder do lavrador Nelson Maculam, o bom amigo do trabalhador O meu Paraná vai governar Para dar ao nosso povo riqueza e bem-estar Carreom e cử residential de Telegital Para dar ao nosso povo riqueza e bem-estar Elas mãos do pai O mole hadised Ele deve ter um ponto de 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 dee Nós dois lhe procurá